Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um bimestre, tá? Vocês aí da casa de vocês, a gente transmitindo essas aulas pra vocês, a saudade é enorme, mas a gente precisa continuar, tá bom? Então nós vamos falar dos esportes de precisão, tá? O que é que nós vamos aprender nesse bimestre, professor? Nessa unidade vamos vivenciar algumas modalidades de precisão, compreender o que são esses esportes, conhecer alguns desses esportes e principalmente desenvolver as habilidades motoras por meio das aulas práticas, quando retornarmos nas férias, tá? Pra que eu possa saber o que é esporte de precisão, eu preciso saber o seu conceito. Segundo o Gonzales de 2004, esportes de precisão são aqueles nas quais o resultado da ação motora comparado é a eficiência e eficácia de aproximar um objeto ou atingir um álbum. Então, se eu tenho um objeto ali no chão e eu preciso aproximar o mais perto dele, ou eu preciso atingir um álbum como um arco e flecha, isso é um esporte de precisão. Alguns exemplos de esportes de precisão, pessoal, ele vai ampliar pra gente inúmeros benefícios que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, ele trabalha uma cultura corporal de movimento, que a gente possa compreender um pouquinho de como é realmente o conceito desse esporte. Como vocês podem ver aí, o curling, tá? O curling, nós vamos tentar aprender um pouquinho dele, ele requer muita concentração e precisão. Para saber o que é o curling, nós temos que conhecer um pouquinho do seu contexto histórico. Então, o curling, ele é conhecido como xadrez do jeito, tá? É um dos mais antigos esportes de inverno e exige, como eu já tinha dito pra vocês, concentração e também estratégia. Não se sabe ao certo quando surgiu o curling, mas seus primeiros registros eram praticados no século XVI, na Escócia. E devido aos lados estarem sempre congelados e pedras ao redor, eles começaram a desenvolver, através de brincadeiras, jogar pedras mais próximas umas das outras. Então, vocês podem ver aí nessa ilustração, várias pessoas num lago de gelo, jogando pedras com vassouras na mão. O nome vem do verbo chukur, que significa curvar ou girar. Foi atribuído à atividade pela primeira vez no ano de 1620. Mas somente em 1838 foram escritas as regras que normatizaram a prática desse esporte. E em 1924, foi visto pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Inverno. E aí, pessoal, nós vamos conhecer um pouquinho dos fundamentos e das regras dos esportes de precisão, no caso do câmbio. Aí, vocês podem ver na ilustração, a pista. A pista, oficialmente, mede 45 metros e 72 centímetros de comprimento e 5 metros de largura. Duas equipes de quatro jogadores têm o objetivo de posicionar o maior número de pedras possível dentro do alvo, chamado de ti ou casa. No caso, é esse alvo aí que vocês podem ver na ilustração. A pedra de granito, ela pesa 19 quilos, isso mesmo, 19 a 20 quilos, tá? E pode ser acelerada ou ter uma trajetória alterada pelos barredores. Tá vendo aí o exemplozinho aí da imagem? Todos esses homens aí ficam com a vassourinha na mão, barrendo o gelo, tá? Podendo, assim, desviar a trajetória da pedra, tá bom? O jogo é dividido em 10 entes, tá? O que é o ente, professor? É como se fosse o tempo no futebol, certo? E em cada um dos quatro jogadores, eles podem localizar, eles podem lançar duas pedras até o final, tá? No qual são verificadas as pedras que se aproximaram mais perto do alvo. Vencendo, assim, quem conseguir ganhar mais entes. A pontuação é somada em cada ente e no final dos 10 entes tem a possibilidade de um empate. Caso esteja empate, teremos um ente extra, um desempate. Se permanecer empate, tem outro até que alguém consiga vencer. E existem vários tipos de lançamento, pessoal. Nós temos o Brawl, que consiste em jogar a pedra em direção ao T, ao alvo, certo? Nós temos o Tech Oath, que é um lançamento com a intenção de tirar uma pedra adversária da sua posição, ou seja, tem uma pedra adversária lá próximo ao alvo. E eu preciso afastar a pedra dele, então eu uso a minha pedra para poder acertar a pedra adversária. Isso pode, professor? Sim, isso é permitido. Nós temos o Guard, uma pedra lançada para formar uma barreira, ou seja, tem uma pedra minha lá dentro do alvo, eu vou colocar uma pedra na frente para justamente evitar o Tech Oath, que é o quê? A jogada da pedra adversária, bater na minha pedra e tirar do centro do alvo. Nós temos o Waze, que tem como objetivo acertar uma própria pedra e colocá-la na melhor posição, ou seja, tipo fazer uma tabelinha. Acertei na minha pedra para que ela possa chegar até o alvo. Nós temos o Hit and Roll, que visa acertar uma pedra adversária para que esta, por sua vez, acerte outra pedra, ou seja, um compilado de três pedras para que eu possa poder ganhar o jogo. E nós temos alguns benefícios específicos para quem pratica esportes e precisão, pessoal. No caso, para quem pratica o Curling. Quanto ao benefício físico, esse desporto melhora a nossa resistência muscular, o equilíbrio, o condicionamento cardiovascular, e faz com que fizemos, fiquemos mais fortes e diminui também a pressão arterial. Pode ser praticado por pessoas de qualquer idade e por pessoas que estejam em cadeiras de roda, ou seja, é um esporte que também pratica a sua inclusão. Ele é muito praticado por pessoas cadeirantes. Não é necessário ser muito forte, pois também requer estratégia. E os nossos níveis de concentração aumentam, pois a concentração é um dos pontos-chave para a vitória. E aí eu vou deixar esse linkzinho aí para vocês, ou vocês mesmo podem estar pesquisando no YouTube, tá? O esporte Curling, certo? Nesse link aí, vocês vão ver uma disputa entre dois países nos Jogos Olímpicos de Inverno. E aí E aí E aí